Olá, bem-vindos a mais uma Hora do Conto pela Bia. Hoje vou contar uma das histórias mais pedidas. Posso espreitar a tua fralda? É um must have. Já conteste a história em contexto de sala, babysitting, festas de aniversário, é sucesso garantido. As crianças adoram. Tenho a certeza que vão gostar e rir às gargalhadas. Posso espreitar a tua fralda? É muito, muito engraçada esta história. Este é o ratinho. O ratinho é muito curioso. Ele investiga todos os brinquedos e quer saber como são feitos por dentro. Ele espreita para dentro de cada buraco no chão. De cada garrafa ou frasco do caminho, nada lhe escapa. Mete o nariz em todo o lado. Pois um dia chegou a vez dos amigos. Perguntou descaradamente ao coelho. Olá, coelho. Posso espreitar a tua fralda? Claro, disse o coelho. Eu mostro. Um, dois, três. Vejo sete cocôzinhos redondos do coelho. Disse o ratinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O ratinho encontrou a cabrinha e perguntou. Olá, cabrinha. Posso espreitar a tua fralda? Podes ver à vontade. Disse ela e levantou as patas para ajudares. Um, dois, três. Tantos. Ah, tal como eu imaginava. Disse a rir o ratinho. Caganitas de cabra aos cubinhos. Uma fralda cheia delas. Quando encontrou o cão, perguntou-lhe. Olá, cão. Posso espreitar a tua fralda? Bem, se quiseres, então vai em frente. Um, dois, três. Ahá! Um cocô de cão enrolado com pontinho e tudo. Ninguém parava o ratinho. Olá, vaca. Posso espreitar a tua fralda? Hum, com certeza. Respondeu a vaca orgulhosa. Um, dois, três. Um cocô de vaca grande e verde. Disse o ratinho a abanar a cabeça. Eu devia ter adivinhado. Olá, cavalo. Olá, cavalo. Podes espreitar a tua fralda? Oh, por que não? Oh, por que não? Disse o cavalo, um pouco surpreendido. Um, dois, três. Exatamente. Exatamente. Disse o ratinho contente. Três bolas de cocô de cavalo. Grandes e bem redondas. Por fim, chegou a vez do porco. Olá, porco. Podes espreitar a tua fralda? Hum, está bem. Disse o porco e corou. Um, dois, três. Uau! Um cocô de porco bem grande e valscheiroso. Bem pitinha cheirado. Disse o ratinho. A vaca, o porco, a cabrinha, o coelho, o cão e o cavalo ficaram muito intrigados. Ratinho, e nós? Será que podemos espreitar a tua fralda? Perguntaram curiosos e em cor. Claro que sim! Respondeu o ratinho cheio de confiança. Um, dois, três. Ah! Exclamaram os amigos surpreendidos. Ratinho, a tua fralda está limpa. Está vazia. Como é que é possível? Então, é fácil. Eu agora faço cocô no bacio. Explicou o ratinho. Vejam, está ali. No bacio. Queremos experimentar. Muito, muito, muito gira esta história. Todos os animais no bacio. Vitória, vitória. Acabou-se a história.